Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia não, boa tarde, meio dia já. Deixa eu falar pra vocês aqui, só pra, ou seria um áudio, talvez, fazendo uma separação. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade, mas eu vou falar novamente. Gente, pessoal, a Cincoin não é plataforma de rendimento, tá bom? A Cincoin não é plataforma de rendimento. Essas plataformas que você coloca um valor, né, e te rende 10% ao mês, 20%, 30%, não, não. A Cincoin é uma moeda, é uma criptomoeda, é um criptoativo, é um token, como vocês queiram chamar, tá bom? A Cincoin, ela é uma criptomoeda que já está no mercado. Hoje, a Cincoin, ela já tem uma cotação no dólar. Quando o dólar cai, né, você consegue comprar mais moedas. Quando sobe, você consegue comprar menos moedas. E existe algumas fases, um cronograma, esse ano ainda, esse ano ainda. Finaliza as doações de moedas, esse ano ainda, a plataforma vai fechar a venda e começa um P2P. Você que está comprando ela agora, você vai ganhar dinheiro no P2P. No P2P, ela vai ter três aumentos. O primeiro, 16 centavos de dólar. Olha que você já ganhou, comprou a 1, vai vender a 16, depois 31 e depois 75. Quem vai fazer isso? A corretora, Over Global Trust. Ela vai fazer pré-lançamentos, certo? E janeiro, de janeiro a março, entre, melhor dizendo, entre janeiro e março, tá? Entre janeiro e março, tá bom? No primeiro trimestre, ela vai ser lançada na Over Global. Vocês entenderam? Então, existe uma fase, existe um caminho. Não é plataforma de rendimento, tá bom? E talvez você me pergunte, Luiz, tudo bem, eu entendi. A Cincoin é uma moeda que ela vai ser lançada, né? Em 2023, vai ter um P2P agora, em 2022 ainda. Mas como que eu ganho dinheiro, então, com a Cincoin? Você ganha dinheiro com a Cincoin justamente, primeiro, indicando pessoas. Já começa por aí. Você tem uma comissão, você tem uma comissão. Todas as pessoas que você convida, você já ganha 50 moedas, certo? Essas moedas você pode vender no lançamento, você pode vender no P2P e você pode usar no comércio. Que a Cincoin vai ser uma moeda de usabilidade, tá certo? Você já ganha 50 moedas. E você tem uma comissão. Então, todas as pessoas que você indicar e todas as vezes que essas pessoas comprar moeda, você ganha uma comissão em dinheiro, cashback. E você pode sacar qualquer dia e qualquer hora, inclusive sábado e domingo, tá? Inclusive sábado e domingo. Cai na hora. A gente tá tendo inúmeros saques. Como ganhar com a Cincoin na valorização? Imagina você comprar uma moeda a 0,01 centis de dólar. 0,01 centis. E você vender ela a 1 dólar no lançamento. E você guardar ela por 2, 3 anos. E depois você vender por 10 dólares, 100 dólares. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Mas como que você tem certeza, Luiz? Absoluta. A Cincoin já tem uma corretora. A Cincoin, ela vai ser uma moeda usada no marketing, certo? Está sendo criado o marketplace, tá? Talvez você pergunte o que é marketplace. Eu não estou dizendo o que é. Entendam bem. Entendam bem o que eu estou dizendo. Não é. Parece. O marketplace parece com o mercado livre. Você vai entrar ali no marketplace da Cincoin. Vai ter várias lojas físicas e online que vai aceitar a Cincoin. Supermercado, farmácia, loja de roupa, autopeça, agência de turismo. Enfim, uma série. Uma série de comércios. Tá bom? Então, existem várias maneiras de você ganhar dinheiro com a Cincoin. Ela só não é uma plataforma de rendimento. Tá bom? Deixar bem claro pra vocês. Então, a hora é agora. A Cincoin já é uma realidade. Vamos pra cima. Que a oportunidade está se repetindo. Estamos juntos. Um abraço. Deus abençoe.